Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Meu Pôr o Namorado. Depois de voltar da minha comida com o Junit, começou a doer o meu intestino. Deixar-se levar pelas emoções dá um pouco de medo. Chegar a 80% é o mais sã, mas eu cheguei ao 120%. Mas a sobremesa estava tão deliciosa, o hambúrguer estava muito terno e o purfê estava de morrer com as frutas e os mochis. Parece de bom humor, abelha-rainha. A comida sobrepassou minhas expectativas. O Sr. Hashizuka suspirou satisfeito. Parece que Junit e você estão se dando bem. Seu comentário me fez pensar. Hum, bom, todavia nos resta muito trabalho pela frente. Haha, próprio de você, disse com um sorriso sarcástico. Eu mesma acreditava que estava sendo dura com Junit. Por um lado tem boas modalidades, mas também é um falastrão. Se conseguir ensiná-lo a se controlar, irá por bom caminho. Porém, foi genial descobrir que tipo de pessoa era. Provavelmente, poderia conhecê-lo melhor se continuávamos assim. E se pudesse saber mais sobre ele, talvez volte a sorrir-me. Me surpreendi ao escutar o que acabava de dizer. O quê? O que foi, abelha-rainha? Oh, nada. Acredito que o Sr. Hashizuka não me escutou. Acendi meu ordenador aliviado e me preparei para trabalhar. Sempre estou ao seu lado. Você disse algo? Não sei do que fala. Me acariciou a cabeça e marchou. Soou a campainha, o que indicava que minha aula com Junit havia começado. Me sentei em uma cadeira de estudante para escutar seu passado. Eu pedi a Junit que se sentasse diante de mim. Já conversou de forma casual com alguma mulher? O efeito do som smack. Acompanhava minha pergunta. Junit me olhou surpreso. Parecia que estava mais acostumado a mim desde que damos as aulas cara a cara. E desde que almoçamos juntos. Já te disse que não. Nunca saí com ninguém. Porém, se pôs pálido de repente e levou a mão ao peito. Devia ter se lembrado de algo. Qualquer coisa. Como se um trabalho em dupla com uma garota ou... Que tenha falado com uma garota durante um festival esportivo ou cultural. Deixa-me pensar. Me encanta tomá-lo. Tomar-se seu tempo. Graças a ele, cada vez tinha mais paciência. Junit parecia a ponto de falar. Oh sim. Vamos ver. Era satisfatório que começasse a falar. Parecia que havia aprendido algo sobre ele. Sem saber, todavia, como me sentia, Junit começou a falar. Uma companheira de aula me falou um dia no instituto. Enquanto eu tentava passar despercebido. Oh. O respondia ignorando o último que havia dito. Eu estava a ponto de voltar para casa. Como chovia, abriu o guarda-chuva. Foi então, quando apareceu e falou. Eu esqueci o guarda-chuva. Posso ir com você? Me olhou como se estivesse me examinando. Tenho outro guarda-chuva. Pode usá-lo. Tirei meu outro guarda-chuva da mochila e o ofereci. Oh. Obrigada. Quão bem preparado vem, Junit. Acredito que é normal. Sim. Eu sinto muito. Isso ocorreu. Leveu as mãos à cabeça ao escutar sua história. Nos mangás sujo, não é quando compartilham guarda-chuvas com uma garota que começa o amor? Como não pode vê-lo? Acredito que estava apaixonada por ele. Foi intencional ou não? Acho que o segundo parece que é um falastrão desde jovem. Queria voltar para a casa debaixo do mesmo. Guarda-chuva, mal. Por que fez isso? Porque acho que precisava de um guarda-chuva. Por isso a emprestei. Me respondeu de forma inocente. Isso me fez pensar. Sobre o quê? Acredito que é algo estúpido. Podia senti-lo. Pensava que ter um guarda-chuva extra era normal, mas não. Totalmente. Me alegro de que tenha se dado conta. Respondi de forma apática. Como se dá conta dessas coisas tão pequenas e estúpidas? Junit continuou reflexionando sobre suas lembranças, sem importar-lhe meu comportamento. No dia seguinte, me devolveu o guarda-chuvas e me convidou para comer no dia seguinte. A garota tem coragem. Todavia havia uma oportunidade para que nascesse uma relação romântica. A garota desconhecida me acalmou e me emocionou. E então, a rejeitei. Surpreendesse. Perguntar se não era seu tipo. Reclamar por perder uma oportunidade. Não era seu tipo? A única razão pela qual declinaria a oferta deve ser porque não era seu tipo. Ou talvez a garota era popular e não queria que lhe arrancassem os cabelos. Me parecia muito só por um guarda-chuva. É idiota. É o rei dos idiotas. Me senti mal pela pequena garota. Mas também estava perplexa pelo comportamento de Junit por aquilo, então. Estava impedindo qualquer possível romance. E por outro guarda-chuva. Me senti mal pela pobre garota. Mas também estava... Como vocês podem ver, repetiu a primeira... A primeira frase. Mas também estava perplexa pelo comportamento de Junit por aquilo, então. Estava impedindo qualquer possível romance. Idiota, idiota, idiota. O peguei mentalmente em uma grande pegadinha onde colocava idiota na sua testa. Na testa de Junit do Instituto. Uns anos depois, continuou com sua triste história sem saber que o eu dele do passado acabava de receber uma pegadinha na qual... Tinha idiota, estava perdendo muitos pontos. Quando cheguei em casa, continuava me sentindo mal. Tirei os sapatos e caí na cama esgotada. Junit me preocupava. Sinto que escutei uma história dramática. Depois me falou de uma garota da escola do lado, o clube da universidade e a festa de bem-vindo da empresa. Se notava que não tinha nenhuma intenção de sair com ninguém. Eu pedi que me desse detalhes, mas... Quis dar-lhe um aplauso por como havia se esquivado de todos esses acercamentos românticos que haviam tentado com ele. Agarrei a mochila que estava no chão e tirei o caderno onde tinha as informações de Junit Kusamoto. Comida, suas pausas ou código de cavalheirismo. Parece que está interessado nos cavalheiros. Ainda há esperança. Reli os comentários que havia escrito. Tem que trabalhar muito. Acredito que se graduaria cedo. Por quão rápido aprende, mas quando chega na prática, dá merda. Por não mencionar sua personalidade. É verdade que não se dá bem com o romance pelo qual escutei do seu passado. Não é que os cavalheiros devam ter experiências amorosas. Mas é que não merece nenhum ser de cavalheiro. Não sabe tratar as mulheres. Porém, minha missão era convertê-lo em um cavalheiro. Pensava que começava a conhecê-lo, mas o caminho era duro. Escute-me. Acredite em mim. Eu mudei muitos estudantes e todos se graduaram. Me levantei com motivação. Bom, como me ocorreu muitas coisas ao escutar sobre suas experiências passadas com mulheres. Vou te ensinar como se trata uma garota. O ensinei o DVD que havia trazido. O que é isso? É uma série de televisão. Fala sobre um garoto sonhador que tenta namorar uma garota. Uma comédia. Ser direto, estar de acordo ou perguntá-lo. Sim, nunca se sabe se é de amor ou comédia. O protagonista não só acaba bem nesse tipo de filmes. Isso são prejuízos. Alguns acabam com um final feliz, na qual o casal acaba saindo. Não tem que vê-lo inteiro. Só quero que veja como se esforça para pedir o encontro. Apaguei as luzes. Pus em marcha o projetor e introduzi o DVD. O ensinei o trailer e passei. A cena onde o garoto pede um encontro à garota. Ela aceita com um grande sorriso. Préstimo. Especial atenção na cena do encontro. Esteja atento. Certo? Me sentei ao fundo para não desconcentrá-lo. Depois de um momento, o filme terminou. Me levantei, acendi as luzes e apaguei o DVD. O que te parece? Me alegro de que tenho terminado com um encontro grandioso. Que parte você gostou? Eu perguntei por detalhes. O que havia feito o protagonista e como havia entretido a garota. Junete respondeu lembrando das cenas. Você gostou de alguma cena em concreto ou claro? Sim, claro. Me contou o que havia acontecido no filme. É importante entreter o seu encontro com temas de conversa. Em prol de fazer com que se divirta. Entendo. O som dele escrevendo em seu caderno fez eco na habitação. Sua caligrafia era excelente. Ok. Temos o encontro. Deixou de escrever e me olhou. Houve uma pausa. Eu sinto muito. Mas não farei. Perdão? Acredito que tive o suficiente. Suficiente de quê? Eu acredito em tudo o contrário. A forma na qual me rejeitou me irritou. É um exame. Finge que sou sua noiva e me acompanhe. Já ouviu o quão mal se dá. Assim espero que tenha melhorado. Eu falei de forma desinteressada e eu dediquei um sorriso malicioso. Junete se pôs palido de golpe. Perdão? Seu grito ressoou igual com o sino. Havia acabado sua aula. E por hoje é só. Pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários ideias sobre novos quadros no canal. Sobre coisas que vocês gostariam de implementar. Eu gostaria de mudar. Não que não ser só jogos. Ou ser mais coisas sobre jogos. Depende de vocês. Deixem suas ideias. Nós iremos ver as melhores. E nós vamos acrescentar mais coisas no nosso canal. Deixem suas amigas aí.